Yo Yo Ojo Sons e Bleach This is clever boy São beis horas e da maia Eu não consigo dormir Porque tenho que bombar Porque contigo não vi Algo que me possa Quero o melhor pra agradar Porque contigo não dá Eu só quero te dizer São beis horas e da maia Vem macio pra bombar Pra bom comida na mesa Quero saúde e pra velha São beis horas e da maia Vem macio pra bombar Pra bom comida na mesa Quero saúde e pra velha Eu não venho na minha alma pela fama Eu não venho na minha família pela grana São beis horas e da maia Em pouco tempo mas tem tantas pi Em pouco tempo eu sentei no teu speak Falsos niggas só queira na minha alma Eu não vivo com esses niggas e falam Tais pensar que eu vivo? Tô ouvindo dizer Tô com o Erickson Pina pra te dizer Esse niggas vivem, tô ouvindo dizer Eles pensam que eu sou bono fofo Eles pensam que aqui tá fofo Levantei e vou suguei e putos querem confundir Dentro dos bichos até na cola Ninguém me sinto refém Essas irmã da faca não me curtem mas eu vou além Posso vale e vem pensar que comando a conta script Minha trepa rende livre, minha trepa no recuo atrás Tão com as mesmas ligas Abubar, tô com a mesma liga Atila, ou não esqueço de fato Ou não esqueço o azarado Todo dia eritriga Diminuí que nesses bem quando diz que não sou nada Olha por dois niggas, não se comparam com os niggas Nosso raço é privado, nossos bichos são privados Mas é tanta falsidade Nosso peça a Deus que ilumina minha vida E me tira dessa esquina O dinheiro evaporou Tá que nem a água o país superou Tu não voou a minha bala Minha velha nunca tava Ela tava enterrada Numa cama, a metade do tempo e com o uno levou E nascendo falta Sinto falta do vovó Só veis horas da manhã Mas tu pura da bomba Só veis horas da manhã Eu não consigo dormir Porque eu tenho que burlar Porque contigo não vi Algo que me moça Quero melhor pra ganhar Porque contigo não dá Eu só quero te dizer São deis horas da manhã Bem macio pra poupar Papo comida na mesa Quero saúde e rovelhar São deis horas da manhã Bem macio pra poupar Papo comida na mesa Quero saúde e rovelhar Eu não vendo a minha alma pela fama Eu não vendo a minha família pela grana São deis horas da manhã São deis horas da manhã Já não posso parar Eu tô no rasta tentar fazer grana Pra ver se a minha família Seja beneficente da grana Já não dá pra parar Duetas da manhã É assim que o Moisajo diz Já tem clever gospe Clever boss game Isso é para sempre Mônico eu tô no rastro Desenvolver Eu sou um Rafa Rapper boss Ta na Pécnido Me ama Mi ama Mi ama Mi ama Tchau, tchau.